A gente recebeu os atletas da portuguesa e foi realizada a ficha de anamnese, uma avaliação mais minuciosa da saúde de cada um. E aí foi oferecida a massagem plástica, massagem relaxante, teve manobras de deslizamento, fricção, amassamento, que faz parte da nossa terapia ocidental. Melhora o metabolismo, melhora o tônus muscular, nutre mais os tecidos e fora que promove o relaxamento. É um pouco diferente da massagem que eles recebem, né? Porque eles recebem massagem muscular somente. Aqui você viu que dá pra relaxar mais, né? Ele saiu totalmente diferente. Ótimo! Hoje o momento eu falei pra ela. Um momento ascendente, né? A gente vê uma sequência de jogos muito desgastantes. Então acho providencial, né? Pra poder ajudar a recuperar. Essa experiência foi muito rica pra nossa turma porque eles conseguem, eles puderam sentir o corpo mais musculoso, que é o corpo de um atleta, mais hipertrofia muscular e fogem um pouquinho do padrão dos modelos que a gente tem aqui no cenário. Eu sou deficiente visual. Foi muito bom! Menina, a gente sabia que vai pegar uma pessoa com um corpo mais forte e a gente poder, que a gente aprenda. É uma maravilha! Música Bem, eu queria agradecer deles terem vindo. A importância é o cuidado com a saúde dos pés. Entender que o atleta tem o hematoma, alguns apresentaram na unha após o jogo. Então, cuidado de tirar esse edema, esse hematoma que ele cria, que vai melhorar depois o rendimento deles no dia a dia. Música Eles são estudantes de podologia, né? Alguns são manicures que querem melhorar na sua vida profissional e outros são, assim, a gente tem aqui pessoas que nem é da área, é da área administrativa, que querem mudar de ramo. Então, escolheram a área da podologia da saúde para poder mudar. Música Todo atendimento podológico do laboratório tem que ter um professor técnico, né? que tem conhecimento da prática, que tem que acompanhar. Música Os atletas necessitam também de um cuidado, né? O próprio corpo. E isso faz com que o atleta tenha uma consciência corporal maior. E também existe o fato da massagem relaxada, alivia a dor. E faz com que o atleta também pegue dos esforços físicos de uma forma mais acelerada. Música Então, na verdade, desenvolver esse tipo de parceira para a gente é muito interessante. A gente tem a certeza que os alunos estão, na verdade, trabalhando dentro do Senac. Eles já estão, na verdade, trabalhando, reproduzindo. Eles vão encontrar o mercado de trabalho. A disponibilidade por parte do Senac foi muito bem-vinda, né? E se outras soluções foram ocorrer, né? A gente está sempre de ir em braços também. E desde já a gente agradece aí essa parceria. Primeiro. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.